Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro afirma que a exportação de ingredientes para a produção da Coronavac foi aprovada pela China. O presidente agradeceu ao governo chinês e afirmou que os insumos chegam a Butantan nos próximos dias sem citar uma data. E você vai ver também. A Fiocruz planeja comprar na Índia mais doses prontas da vacina de Oxford. O princípio ativo para produzir o imunizante no Brasil só deve chegar em fevereiro. 19 pessoas morrem em acidente com ônibus no litoral do Paraná. Segundo a prova do Enem, bate novo recorde de abstenção. Mais de 3 milhões de inscritos não compareceram. A tragédia de Brumadinho faz dois anos sem punições e com impasse na justiça sobre a indenização ao governo de Minas Gerais. Hoje o presidente Jair Bolsonaro disse numa rede social que os insumos para a produção da vacina Coronavac vão chegar ao Brasil nos próximos dias. Segundo ele, o processo para o envio já teve início. Já a Fiocruz negocia com o laboratório Serum da Índia uma nova remessa de doses já prontas da vacina de Oxford. Então nós vamos ao Rio de Janeiro com o repórter Tony Vendramini que tem os detalhes dessa negociação. Tony, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Joyce. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Começando então pela informação passada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Na postagem, Bolsonaro disse que foi informado hoje de manhã pela embaixada chinesa sobre a aprovação da exportação dos insumos para a Coronavac. Então serão 5.400 litros do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo. O presidente também agradeceu ao governo chinês pela liberação. Com essa quantidade, o Instituto Butantan em São Paulo poderá produzir mais de 5 milhões e meio de doses do imunizante. Uma outra notícia é que a Fiocruz negocia com o Instituto Serum da Índia a compra de mais doses prontas do imunizante da Oxford AstraZeneca. Ainda não há uma quantidade estipulada, mas segundo a Fiocruz, o processo conta com apoio do governo indiano e do próprio laboratório. A Fiocruz também informou que o acordo com a AstraZeneca prevê o envio de 14 lotes do ingrediente farmacêutico ativo que seriam entregues em remessa com intervalos de duas semanas. Cada lote contém insumos para a produção de 7 milhões e meio de doses da vacina. O primeiro deles, segundo a Fiocruz, está pronto já lá na China, pronto para o embarque, aguardando a emissão da licença de exportação pelas autoridades chinesas e a conclusão dos procedimentos alfandegários. De acordo com a fundação, há uma sinalização para que isso aconteça no dia 8 de fevereiro. Os 2 milhões de doses de imunizantes já comprados, os imunizantes produzidos na Índia, que já chegaram ao Brasil na última sexta-feira, já começaram a ser distribuídos entre os estados. Veja na reportagem. Cinco helicópteros da polícia, dos bombeiros e do governo do estado deram apoio à distribuição dos lotes da vacina para 88 dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Os outros quatro, na região metropolitana, foram abastecidos por via terrestre. 176.220 doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca e produzida na Índia, foram entregues pelo Ministério da Saúde ao estado do Rio. Todo o lote será aplicado de imediato, sem reserva de segunda dose para quem for vacinado, já que ela pode ser tomada com intervalo de até três meses. O secretário estadual de saúde prometeu fiscalização rigorosa para evitar que alguém fure a fila da imunização. As inunções são vagas, algumas delas vagas e outras assim, que estão vacinando pessoas que não eram dentro do grupo, né? Então isso vai ser visto, vai ter o nome, né? Todo mundo tem a carteira, né? Tem o registro, né? Pega o registro e vão ver. E aí a apuração vai ser severa, isso não tem a via Ministério da Saúde, estado, o que for. Não há espaço para tolerância nessa fase. A Prefeitura do Rio recebeu 76 mil doses da vacina de Oxford e anunciou que na quarta-feira inicia a nova fase do plano de imunização. Nesta etapa, a vacinação ainda será restrita a um grupo específico, que inclui profissionais de saúde com 60 anos ou mais que atuam nas redes pública e privada. Funcionários de urgência e emergência de unidades que atendem pacientes com covid ou que realizam exames para detectar a doença e funcionários do sistema funerário que têm contato com cadáveres potencialmente contaminados também serão contemplados. Até o momento, a cidade do Rio já aplicou mais de 60 mil doses da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Em São Paulo, o envio das vacinas de Oxford será planejado durante a semana. Ontem, o estado recebeu 501 mil doses no Centro de Distribuição e Logística na capital. Elas serão enviadas aos 645 municípios e novas remessas serão programadas à medida que o Ministério da Saúde disponibilizar mais doses. O estado já distribuiu outras 690 mil doses da Coronavac. Em Minas Gerais, 190 mil e 500 doses da vacina importada da Índia chegaram ao aeroporto de Confins neste domingo. Elas serão destinadas aos profissionais de saúde na linha de frente do combate à covid. Os imunizantes serão distribuídos para 28 unidades regionais de saúde do estado, assim que houver uma avaliação das informações enviadas por cada município. Já Pernambuco recebeu 84 mil doses da vacina de Oxford, mas o governo do estado ainda não definiu como elas serão distribuídas. Uma reunião na Secretaria Estadual de Saúde vai definir a estratégia de imunização. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, se reuniu mais uma vez com técnicos da farmacêutica responsável pela vacina russa Sputnik V. As reuniões têm o objetivo de obter a liberação do imunizante no país. A empresa ainda não tem autorização para a fase 3 dos testes, que comprova a eficácia em humanos, um dos requisitos para o uso emergencial do imunizante. A previsão da farmacêutica é de que os primeiros 10 milhões de doses da Sputnik V estarão disponíveis para o uso no Brasil no primeiro trimestre deste ano. As doses só poderão ser incorporadas ao Programa Nacional de Vacinação quando receberem autorização da Anvisa. Hoje, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, visitou a fábrica do Grupo União Química, onde está sendo produzida a vacina. Além da Rússia, outros nove países já aprovaram o uso do imunizante. O número de mortos por Covid-19 já passou dos 7 mil no Amazonas. A Prefeitura de Manaus atendeu a um pedido da Justiça e divulgou a lista dos 6.150 vacinados contra o coronavírus no Estado. A lista foi feita a pedido do Tribunal de Contas do Estado depois de uma série de denúncias de que pessoas que não fazem parte do grupo prioritário foram imunizadas. Entre os nomes apresentados pela Prefeitura, consta, inclusive, o de um motorista que trabalha na Casa Civil do Estado. Ele foi exonerado nesta segunda-feira. Por determinação judicial, pessoas que foram imunizadas de forma irregular não devem receber a segunda dose da vacina. Para que a lista fosse feita, foi necessário suspender a vacinação aqui na capital na última quinta-feira. O processo só retomou no sábado com a imunização de profissionais de nove unidades de saúde do Estado. Pessoas acima dos 75 anos devem começar a ser vacinadas amanhã. Elas vão receber as primeiras doses da vacina da AstraZeneca, que chegaram aqui no Amazonas no último fim de semana, trazidas pelo ministro da Saúde. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que analise se houve irregularidades na atuação de Eduardo Pazuello frente à crise do oxigênio aqui no Amazonas. O Ministério Público Federal acredita que houve omissão por parte do ministro, já que ele sabia que havia possibilidade de faltar oxigênio no Estado. De Manaus, Tamir Spler, para o Rede TV News. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu o trabalho do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e afirmou que a investigação é importante para esclarecer os fatos. Uma vez que existe muito disso e me disse a respeito disso, acho que a melhor linha de ação é que se chegue à conclusão do que aconteceu. Eu, pelo que eu tenho acompanhado o trabalho do ministro Pazuello, sei que ele tem feito um trabalho meticuloso e de forma honesta e competente. Então, que se investigue e se chegue à conclusão do que aconteceu na realidade. E agora à noite, o ministro do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, autorizou a abertura de inquérito contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Lewandowski atendeu um pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, para investigar se houve omissão de Pazuello na crise que provocou a falta de oxigênio em Manaus. O inquérito será conduzido pela Polícia Federal. Procurado, o Ministério da Saúde ainda não se posicionou. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu hoje a vacinação em massa contra a Covid-19 como forma de retomar o crescimento econômico. Guedes afirmou ainda que o governo federal vem tentando adquirir todas as vacinas possíveis. O ministro da Economia deu a declaração durante coletiva em que foram apresentados dados sobre a arrecadação do governo em 2020. Apesar do resultado negativo de 3,75%, Paulo Guedes afirmou que o número foi bom, já que ficou abaixo das previsões. O ministro também defendeu a vacinação em massa contra a Covid-19 para garantir a retomada econômica. A volta segura ao trabalho é importante e a vacinação em massa é decisiva. A vacinação em massa é um fator crítico de sucesso para o bom desempenho da economia logo à frente. O Brasil está tentando comprar realmente todas as vacinas. A crítica de que nós teríamos ficado numa vacina só simplesmente não cabe. Nós estamos tentando adquirir todas as vacinas. Eu sou testemunha do esforço logístico que está sendo feito. O argumento é o mesmo utilizado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Se o Brasil tivesse começado a vacinação na hora certa e se nós tivéssemos como garantir o que já é impossível, 70% da população vacinada até o meio do ano, nós teríamos a projeção de um crescimento de 8%. 8 menos o 3%, que é efeito estatístico, mas daria um crescimento real da economia brasileira. Olha que a questão da vacina tem um impacto muito maior e muito mais grave do que apenas, que é o mais grave de todos, a questão do atraso na vacinação. Nós estamos dizendo que nós vamos ter um número maior de perda de vidas por isso, que nós vamos ter um número maior de desempregados por isso. O governador de São Paulo, João Doria, do PSDB, reuniu hoje alguns ex-presidentes da República num ato sobre a importância da vacina contra o novo coronavírus. O Estado vacinou até agora 145 mil pessoas. O evento foi realizado no Palácio dos Bandeirantes. José Sarney, que foi presidente do Brasil entre 1985 e 1990, e Michel Temer, que assumiu depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, participaram de forma remota. Fernando Henrique Cardoso ficou ao lado de João Doria e entre membros do Comitê de Saúde do governo. Esse vírus não perdoa, não perdoa a idade, classe social, nada. Ele mata. E a defesa que nós temos até agora é uma só. É vacina que está chegando. Ou então, cada um de nós tem que se cuidar, ficar em casa. Segundo Doria, todos os ex-presidentes da República foram convidados a participar do ato. Collor, Lula e Dilma recusaram o convite. Durante toda a coletiva, o governador João Doria e os ex-presidentes afirmaram que o encontro teve como único objetivo chamar atenção para a importância da vacinação e dos cuidados na prevenção à Covid-19. O objetivo do nosso encontro não é um encontro político, e sim um encontro institucional. Um encontro para a valorização da vida, da existência, das vacinas, da saúde e da proteção do povo brasileiro. Por vídeo, Sarney fez um apelo à população brasileira. É hora de juntarmos esforços para dizer à população brasileira que colabore com as autoridades sanitárias e com os governos federal, estadual e municipal nessa luta. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 7 milhões 709 mil pessoas se recuperaram da doença. Outras 944 mil estão em acompanhamento. E o país acumula mais de 217 mil mortes provocadas pela doença. Hoje, a cidade de São Paulo completa 467 anos. Mas a comemoração nesse ano foi diferente. É, esse ano, por causa da pandemia, não teve o tradicional bolo do bexiga e nem aqueles shows com muita festa e aglomeração. A comemoração foi mais tímida. Mas aconteceu. Afinal, além de São Paulo, o tradicional mercadão da cidade também está fazendo aniversário. E por aqui já é de lei. O que mais as pessoas pedem aqui no mercadão? É o lanche de mortandela e o pastel de bacalhau. Já que a tradição é essa, que tal um sanduíche gigante do tamanho de São Paulo? 467 metros de muita mortadela e queijo. Tudo bem embalado para a galera das comunidades paulistas. É maravilhosa uma ação como essa. Eu acho que o significado é de amor. Essa é a palavra que fica. Para o mercadão teve bolo. Foram quatro dias para ficar pronto. São 88 quilos. Um quilo para cada ano do aniversariante. Como diz o paulistano, a pandemia é uma zica. Mesmo assim, o Ibira está da hora nesse feriado. O tempo ajudou e a maior galera saiu da toca para dar um rolê nos parques da cidade. Se liga no seu Chico da Pipoca. Ele faz 71 anos junto com a cidade e desde 66, trampa na frente do Ibira. E nesse dia tão especial, tem um pedido. Peço a Deus saúde. Foi feriado na cidade e a Avenida Paulista geralmente ficava assim. Fechada para carros. Lembra? Na região teve movimento, mas nada comparado com os anos anteriores. O Joel comemorou o aniversário da cidade que ele escolheu para morar há mais de 20 anos. E esse aniversário é fantástico. Eu só desejo a todos uma das melhores e maior a fase da vacinação. No Parque do Carmo, na zona leste da capital, São Paulo ganhou um monumento em memória às vítimas da Covid-19. A escultura de metal simboliza um IP branco com uma cápsula para guardar mil histórias de quem teve ou perdeu alguém para a doença. E assim, contar às futuras gerações tudo o que foi vivido na pandemia. Também foram plantadas mais de 6 mil árvores em homenagem às vítimas. É, esse ano o aniversário foi diferente. Mas ainda assim, o paulistano não deixou de aproveitar e acreditar em dias melhores. Sempre se animar, porque a gente não pode perder o ânimo. É um começo de ano, é um aniversário. Aniversário dizem que é um novo ciclo. Então, para a gente se animar, é isso que a gente tem que fazer. Sempre procurar a felicidade. E os sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos aqui na Rede TV não param. E você precisa continuar assinando para concorrer a prêmios incríveis investindo menos de R$ 0,75 por dia. Todas as segundas-feiras sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de R$ 8 mil. E todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E está achando que acabou? No final da promoção você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C 180. Então corre! Se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora a redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e se for cliente da Caixa ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. O prazo para solicitar a reaplicação do Enem já começou. A segunda etapa de provas do exame foi realizada ontem com recorde de abstenção. Se na primeira etapa do exame o número de abstenções chamou a atenção, no segundo foi ainda maior. Desta vez, de acordo com o INEP, 55,3%, mais de 3 milhões de alunos faltaram. Este é o maior índice de abstenções de toda a história do Enem. A reaplicação do exame está marcada para 23 e 24 de fevereiro. Então, quem por algum motivo não conseguiu fazer a prova ou testou positivo para a Covid-19, às vésperas do exame, tem até sexta-feira para solicitar uma nova prova na página do participante no site do INEP, que vai analisar caso a caso. Quem fez a prova ontem respondeu a questões de matemática e ciências da natureza. Para este especialista em educação, o Enem 2020 exigiu muito dos estudantes. Foi uma prova de média complexidade, muito cansativa, em que conteúdos do primeiro, segundo e do terceiro ano fizeram parte da prova. Portanto, para os estudantes foi uma prova difícil. Dificuldade que reflete o ano turbulento da educação no país. Por causa da pandemia, as escolas fecharam e muitos estudantes tiveram dificuldade para se adaptar ao ensino à distância. É muito mais difícil você estar por uma tela e ter o professor explicando, mas ele não está contigo. Você pode mandar mensagem para ele, mas você não tem uma relação de você saber que ele está do seu lado, porque é muito distante. A tragédia de Brumadinho completa dois anos hoje. Até agora, ninguém foi punido pelo rompimento da barragem do Feijão da mineradora Vale, que matou 270 pessoas. O dia foi marcado por protestos e homenagens. A homenagem principal aconteceu no mesmo horário do rompimento da barragem, meio-dia e 28. Por causa da pandemia, a cerimônia teve um número reduzido de pessoas. Balões vermelhos em forma de coração lembraram os 259 mortos e as 11 vítimas que seguem desaparecidas. Camila Taliberto. Ausente. Camila Tilelles. Ausente. O dia foi de protestos também. As manifestações foram organizadas pelo movimento dos atingidos por barragens. Durante a madrugada, imagens da tragédia com mensagens de pessoas que sofreram com o desastre foram projetadas na fachada da igreja Nossa Senhora das Dores, no distrito de Córrego do Feijão. O que nós temos é uma população sofrida, mas organizada e em luta pelos direitos que foram violados pela Vale através do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. A barragem do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério destruíram as instalações da mina e grande parte do distrito de Córrego do Feijão. A enxurrada de lama devastou a natureza e poluiu o rio Paralpeba. Na área do rompimento, os bombeiros ainda buscam pelos desaparecidos. Em mais de 700 horas de trabalho, a mais longa operação de resgate do país já envolveu quase 4 mil militares. Uma operação que ela não para no final de semana, feriado, ela seca todos os dias sob chuva, sob sol, justamente para que a gente possa encontrar essas 11 pessoas desaparecidas e poder entregar um pouco de alento a essas famílias que ainda tanto sofrem. Dois anos depois da tragédia, a Vale e o governo de Minas ainda não chegaram a um acordo sobre o valor da indenização. As autoridades pedem 40 bilhões de reais. A mineradora estaria disposta a pagar 29 bilhões. A empresa diz que já acertou 8.700 indenizações individuais e destinou cerca de 10 bilhões de reais para a reparação dos danos. Com o impasse, o processo pode voltar para a primeira instância. Na esfera criminal, os 16 funcionários da Vale e da empresa de consultoria Tuvisud, denunciados por homicídio duplamente qualificado, ainda não foram julgados. Em nota, a mineradora disse que reconhece sua responsabilidade pela reparação integral dos danos causados e que tem prestado assistência às famílias e regiões impactadas. O que me dói mais é dos responsáveis por isso. As pessoas que podem estar ajudando a gente aqui na nossa comunidade nem olham para a gente. Um grave acidente com ônibus deixou 19 mortos em Guaratuba, no litoral do Paraná. 33 pessoas ficaram feridas, 7 delas em estado grave. Segundo o motorista, a causa do acidente foi falha mecânica. Ele passou por exames que descartaram embriaguez. Forças de segurança e socorristas se mobilizaram para o resgate das vítimas. O grave acidente com o ônibus de turismo aconteceu na manhã desta segunda-feira na BR-376 em Guaratuba, litoral do Paraná. O veículo bateu em uma mureta de contenção, saiu da pista e tombou na lateral da via. Eram transportados 57 passageiros, além de dois motoristas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo tem placas de Belém, no Pará. Saiu da cidade paraense de Ananindéua, tinha como destino Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O acidente aconteceu no quilômetro 668, em um local conhecido como Curva da Santa. Segundo a concessionária Arteres Litoral Sul, que administra o trecho, a pista ficou bloqueada por horas e a fila de carros chegou a ser quilométrica. Ambulâncias e aeronaves do Paraná e de Santa Catarina encaminharam os feridos para hospitais em Curitiba e Joinville. O motorista do veículo tem 68 anos e não se feriu. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba para prestar depoimento. As causas do acidente serão apuradas. A empresa de turismo, que é a dona do ônibus, informou que o veículo foi fretado por uma terceira pessoa. A TC Turismo ainda disse em nota que prestará todo o apoio necessário às vítimas e familiares. Dois irmãos foram assassinados enquanto trabalhavam numa barbearia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O alvo dos criminosos seria um cliente que conseguiu fugir. Hoje de manhã, familiares tentavam liberar os corpos no IML. Pegaram pessoas inocentes que hoje deixam duas famílias. Uma mãe que tem problema de saúde. O meu cunhado tinha dois filhos. Um tem sete meses, se eu não me engano. O outro tem oito anos. O meu esposo tem uma filha também. Os irmãos Elson de Andrade, de 29 anos, e Eduardo de Andrade, de 37, eram donos dessa barbearia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles estavam trabalhando quando foram mortos. Muito triste. Dois trabalhadores. No seu lugar de trabalho, aconteceu o que aconteceu. De acordo com testemunhas, homens armados entraram na barbearia e atiraram. O alvo dos criminosos seria um cliente que estava cortando o cabelo. Ele foi atingido, mas conseguiu escapar. Na fuga, os suspeitos deixaram cair uma granada com pino. O esquadrão antibombas foi acionado e recolheu o artefato. A Polícia Civil quer saber quem é o cliente que estava na barbearia e está analisando imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar os autores do crime. Infelizmente, a gente tem que ser forte porque a vida continua e a gente precisa lutar para que mais trabalhadores não passem por isso. isso que está acontecendo com a nossa família não pode acontecer mais com mais pessoas. Morreu neste domingo no Ceará a influenciadora digital Liliane Amorim. Ela tinha 26 anos e passou por um procedimento de lipoaspiração no início do mês. No dia 9 de janeiro, Liliane realizou uma lipoaspiração em um hospital particular de Juazeiro do Norte e teve complicações. Seis dias depois, ela foi internada neste outro hospital na mesma cidade. No hospital, eles fizeram uma tomografia e nessa tomografia foi detectado as perfurações no intestino. Então, aí mostrou uma interícia do médico. Ela sentia fortes dores e precisou passar por mais uma cirurgia. O quadro de saúde se agravou. Liliane ficou uma semana na UTI e morreu neste domingo. O ex-marido da influenciadora digital registrou um boletim de ocorrência contra o médico que realizou a lipoaspiração, Benjamin Alencar. Um áudio divulgado pela família revela que o médico reclamava da postura de Liliane após a cirurgia. Não ajuda, né? Tipo, ela não anda, não quer andar, não quer fazer nada. Difícil, assim. Ela não ajudar, não tem como a gente ajudar. Se ela não se ajudar, não tem nada que a gente possa fazer. Infelizmente. Nossa produção tentou entrar em contato com o médico Benjamin Alencar, mas não houve resposta. Liliane Amorim tinha mais de 170 mil seguidores no Instagram e publicava conteúdos de moda, beleza e viagens. A Unimed Cariri emitiu nota de pesar pelo falecimento. Já a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirmou que aguarda a conclusão das investigações para tomar as medidas cabíveis ao órgão. A Polícia Rodoviária Federal investiga um vídeo em que dois homens saltam de paraquedas na ponte Rio-Niterói. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o grupo se preparando dentro do carro. Com o veículo em movimento, dois deles sobem no capô. Um deles salta na Baía de Guanabara e o outro cai na base da ponte. A dupla foi resgatada por jet ski. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira na pista sentido Niterói. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal disse que a atitude do grupo causou risco de acidentes tanto aos praticantes do esporte quanto aos demais motoristas. Os participantes já foram identificados e serão investigados pela polícia. Vários veículos tiveram que desviar pela baixa velocidade reposta pelo veículo envolvido na ocorrência. Além disso, só de destacar também que o local do salto, ou seja, o vão central, é o que nós chamamos de canal navegável. O que é isso? É um canal exclusivo para o tráfego de grandes embarcações. Então, além do risco de acidentes na rodovia, existe o risco também de incidentes envolvendo grandes embarcações. Mesmo com todos os alertas, mais de duas mil pessoas participaram de um baile funk no Jardim Imperador, na Zona Leste de São Paulo. Aglomeradas e sem máscaras, as pessoas desrespeitaram o isolamento social e as restrições contra a Covid-19. A Polícia Militar recebeu diversos chamados. Em nota, a PM afirmou que o policiamento é mantido pelas imediações para garantir o direito de ir e vir das pessoas. A Prefeitura de Porto Velho afirmou que a saúde do município entrou em colapso. De acordo com as autoridades sanitárias, a atual demanda por leitos de UTIs é bem maior que a registrada em julho do ano passado, no pico da pandemia. Por causa da situação caótica, 50 pacientes com Covid-19 serão transferidos para o Rio Grande do Sul. Nos últimos 21 dias, foram registradas 82 mortes na capital de Rondônia. E agora vamos ver como fica o tempo por aqui com o Igor Silveira. Olá, boa noite. A terça-feira promete chuva forte na região norte, no centro-oeste e também no sul do Brasil. Em Florianópolis choveu tanto nos últimos dias que hoje pela manhã o bairro da Lagoa de Conceição foi atingido por um alagamento. Segundo a Defesa Civil, uma das lagoas de tratamento de água se rompeu e a enxurrada invadiu a região. A Prefeitura decretou situação de emergência. Amanhã essa chuva continua por lá e como o solo está encharcado, o risco de alagamentos e deslizamentos de terra pode aumentar. No sudeste o dia será quente em todas as regiões e chove forte no período da tarde em São Paulo, em Minas Gerais e também no Espírito Santo. No Rio de Janeiro o dia continua quente e não deve chover. No nordeste o sol aparece nessa faixa que está em amarelo e chove no litoral da Paraíba até o sul da Bahia. Em Salvador o dia será quente e a máxima manhã pode chegar na casa dos 31 graus. No centro-oeste já instabilidades continuam e em Campo Grande os termômetros registram 28 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. O presidente Jair Bolsonaro disse que em março vai decidir se insiste na criação de um novo partido ou se vai se filiar a outro para disputar as eleições de 2022. Em março vamos reestudar se o partido decola ou não. Se não decolar a gente vai ter que ter outro partido senão não temos como nos preparar para as eleições de 2022. muita burocracia muito trabalho certificação de fichas depois passa pelo TSE também então o tempo está meio exíguo para a gente não vai deixar de continuar trabalhando mas vou ter que decidir porque não é por mim porque não estou fazendo campanha para 2022 mas o pessoal quer disputar queria estar em um partido onde eu tiver simpatia minha então essa que é a intenção. O presidente da Eletrobras Wilson Ferreira Jr um dos articuladores da privatização da empresa pediu demissão do cargo. Ele alegou motivos pessoais para a saída nomeado por Michel Temer em 2016 ele foi convidado para continuar à frente da estatal durante o governo de Jair Bolsonaro o sucessor dele ainda não foi revelado. Morreu aos 51 anos Marcelo Benezbi apresentador da Rede TV Rondônia o jornalista estava internado em Porto Velho desde o dia primeiro de janeiro Marcelo sofreu um AVC e durante a internação desenvolveu pneumonia e contraiu a Covid-19 hoje colegas de profissão fizeram uma homenagem a Marcelo na sede da emissora o acidente aéreo com parte da delegação do Palmas deixou ao todo seis mortos incluindo o presidente do clube Lucas Meira hoje pela manhã o presidente do Palmas Lucas Meira de 32 anos foi sepultado os corpos dos jogadores Lucas Prachedes Ranule Marcos Molinari do piloto Wagner Machado foram liberados hoje pelo IML Prachedes será velado em Campinas enquanto os outros não há confirmação do local o corpo do volante Guilherme Noé não foi liberado pois ainda aguarda a chegada dos parentes para o reconhecimento O avião de pequeno porte caiu no domingo logo após a decolagem no distrito de Lusimangues no Tocantins próximo a capital Palmas O bimotor levava os quatro atletas e o dirigente até Goiânia onde o time enfrentaria hoje o Vila Nova pelas oitavas de final da Copa Verde A partida foi adiada e não tem data para acontecer A causa do acidente está sendo investigada O Rede TV News fica por aqui até amanhã Obrigado pela companhia boa noite e até amanhã e até amanhã